Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com a frase que comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Obrigado! Obrigado! Obrigado!